Depois das eleições brasileiras, aumentou ou diminuiu o desejo de emigrar para os Estados Unidos? Eu sei a resposta, imagino que eu sei, mas gostei de saber da sua experiência. Aumentou bastante, a gente vê algumas piadas aí que chegam a ser engraçadas. Aumentou 800 vezes o número de pessoas. Você não teria nem capacidade de ter um telefone. É, é verdade. Mas aumentou bastante, eu diria para vocês aí que praticamente triplicou. Eu vi em alguns jornais aí, não, aumentou em 17 vezes. Que número preciso, 17, né, cara? Não está tirando essa informação. É, mas assim, pelo número de chamadas que a gente tem, de atendimentos que o pessoal tem, dobrou, triplicou, normal. Mas qual que é o grande problema disso, cara? As pessoas imaginam, poxa, triplicou o número de chamadas, triplicou o número de processos, você está 3 vezes mais rico. Não, é o contrário. Triplicou o número de chamadas, mas quadruplicou o número de perfis de pessoas que não tem capacidade de vir. Então, hoje, muitas pessoas, muitas pessoas, e eu falo sempre isso nos meus vídeos, eu falo isso para muita gente. 70% das pessoas que entram em contato comigo, eu nego o processo. Porque não tem perfil. E se você acha que o perfil está muito na risca ali, às vezes, imagina você vai jogar futebol. Você entra no time falando, pô, vou ganhar, estou bem, estou positivo, vou arrebentar, porque às vezes você perde. Imagina se você entrar no campo já achando que você vai perder. Você vai tomar goleada, cara. Então, eu sempre falo isso para quem trabalha dentro do escritório e para os nossos clientes. Se a gente acha que está legal, vamos. Se a gente acha que, putz, esse vai ser complicado explicar, é melhor não aplicar. Porque o valor de um processo, muitas vezes, é a economia da pessoa. É verdade. É o carro dela. É a poupança que ela tinha guardado para pagar a faculdade do filho. Ela fala, pô, vou dar uma outra oportunidade. Tem gente que vende a casa para poder fazer. Exatamente. Exatamente. E você não vai querer, tipo, você ver o histórico da pessoa na qualificação. Não. Não é o momento. Não faz sentido você tirar o dinheiro da pessoa. Não faz sentido. Apesar que tem lugares aí, pessoas que não estão nem aí, que é o seu dinheiro. É, cara, aí vai uma questão de ética e fé que essa pessoa tem, do tamanho do karma que ela quer carregar para a vida dela. Exato. Mas a gente não pega. E a gente nega 70% hoje dos processos. E hoje, todos os processos, sou eu que faço as entrevistas iniciais com os clientes. Depois que eu faço essa entrevista, eu preencho sempre um formulário grande. Eu vou anotando tudo que a gente conversa. Eu pego esses formulários e mando para os meus sócios. Então, quer dizer, antes de mandar o contrato para o cliente, passou por, no mínimo, dois advogados. Certo. Para dar um feedback e falar, ó, não, agora nós vamos assistir. E antes que eu esqueça que você falou que você é o primeiro, praticamente, que faz conversa com a pessoa, tem algum custo? Tem, tem, tem. Tem porque, assim, é muito fácil você... É porque você não tem custo, aí é... Não, não. Não para. Não, você não para, você não trabalha. E você tem um monte de oportunista que não está ali, né? Exato. Eu, pô, estudei minha vida inteira, continuo estudando minha vida inteira e dou aula. Então, meu tempo tem um valor. Claro. E como eu não... Como nós não somos uma empresa de consultoria, nós somos uma advocacia, ninguém conversa com os clientes. Ninguém. Ninguém. Antes de mim ou dos meus sócios. Ninguém conversa. Então, não vai ter uma conversa com o assessor de contas a pagar, com o assessor de triagem, ou com a... Não existe isso. Dentro de uma advocacia, você conversa com um advogado. Com um advogado. Não tem ninguém mais para conversar. Não conversa com o advogado, é para marcar com o advogado. Exatamente. Com a secretária, é para marcar com o advogado. Mas ninguém faz análise de perfil, não aceitamos. As pessoas falam, poxa, mas vou mandar meu currículo para pelo menos você dar uma olhadinha. Não vou fazer. Não fazemos isso. Às vezes, os detalhes que estão no currículo não são os detalhes que as pessoas passam para a gente. O fato de eu conversar olhando no teu olho, eu faço perguntas que, às vezes, você não colocou no seu currículo. E que pode ser uma coisa importante. Dependendo do tipo de visto, como se for um visto para você abrir um business, por exemplo. Eu preciso entender do seu business. Eu preciso saber o que você vai querer fazer. Eu preciso saber qual vai ser o business. Senão, eu não vou conseguir desenhar e escrever aquilo em uma petição. Então, a gente precisa ter esse contato com o cliente para poder diagnosticar e, aí sim, fazer um direcionamento. E o médico. Não adianta você chegar... É engraçado. As pessoas querem mandar para o advogado um currículo para ele fazer uma análise prévia. Mas escreve num papel. Pega uma pessoa que tem um problema de saúde sério. Escreve num papel. Ela está com dor nas costas e dói a unha do dedinho quando ela vai escrever. Manda isso para o médico. Mas, depois, dá risada na sua cara e fala, pô, não dá. Eu preciso ver exame. Eu preciso conversar com você. Exato. Eu preciso tocar ali para ver onde está doendo, para saber o que está acontecendo. Com o advogado é a mesma coisa. Se ele não tiver informação, ele não consegue passar a informação do processo. Eu diria, se um escritório de advogacia ou consultoria aceita pegar seu dinheiro só olhando o seu currículo, para mim, aí tem coisa. Lógico que tem. Aí, eles só estão interessados em pegar o seu dinheiro. É linha de produção. Você vai pegar o formulário, vai trocar os nomes do formulário, o resto já está preenchido ali, copiou, colou, mandou uma petição. E aí, eu também já vi matérias, e isso aqui não é só de brasileiro, não. Eu vi que acompanha o noticiário americano, eu já vi de outras nacionalidades, onde alguns até realmente são advogados, mas o que eles fazem, eles pegam uma coisa já pronta, uma carta pronta e colocam o nome de várias pessoas, usam a mesma coisa. Tipo assim, se o oficiado da justiça ou da imigração for realmente ver, pô, essas duas pessoas aqui completamente diferentes, tem o mesmo histórico? Tipo assim, porque uma hora chega, a conta chega. Claro que chega. Uma hora chega. Claro que chega. Tipo, você achou que fez tudo certinho. Você está aqui há cinco anos, tudo beleza, aí bate na sua porta, ó. Achamos a fraude que aquele escritório fez. Eu vou deixar as informações do Daniel aí na descrição. Vai lá no canal dele, dá um apoio. Se tem pergunta, ó, o cara é mestre. Quando ele falou, vai no advogado, você se sente mais confiança? Eu confio nesse aqui, hein. Vai lá. Vai lá. Vai lá.